Salve, salve rapaziada, eu sou Oave, William Vlogs na área, trazendo pra vocês mais um vídeo, mais um react rapaziada E hoje eu vou estar aqui trazendo pra vocês o react aqui, reagir não se doca rapaziada, a música quadro mano Eu espero que vocês gostem rapaziada, então já deixa seu like, se inscreve no canal pra você não perder nenhum vídeo rapaziada E é isso, vamos reagir O que é o nome dele? Oboi Oboi Sim, é ótimo E eu não vim pedir visão, porque eu já tô enxergando bem, se prepara pra visão, porque eu já tô me vendo bem Passando pra essa visão, nunca vou me deixar levar, não jogo de filha na rua Tô lindão feio, todas te avisando que eu voltei, nunca vou falar de nada que eu não sei Cês a joga pela E eu não vim pedir visão, porque eu já tô enxergando bem, se preocupa com o cimento, porque eu tô me vendo bem Passando pra essa visão, nunca vou me deixar levar, não jogo de filha na rua Tô lindão feio, todas te avisando que eu voltei, nunca vou falar de nada que eu não sei Tive deitada que miragem parece com aquele quadro Ninguém sabe, mas verdade, verdade que aquele quadro Convinção na fala, mas é menos, é meu quadro Convinção na fala, mas é menos, é meu quadro Então me deixa aqui tentar, não me testar, não me festa, não me festa, não me beijar Que eu já não quero ser beijo, desculpa, eu conheço pelo cheiro Os derramados do tapete, seguindo o iluminado, às vezes sinto escolhido, às vezes sinto sozinho Por isso que eu tô comigo, por isso que eu tô fugindo, por isso que não me esquece, por isso que penso em nós ainda Eu te falei do mundo todo, cê não acreditava, tava regulando cada coisa que me dava Olha, vou passando agora, mano, pensa, bicho, tô fumando, mas eu sigo com o vindo franco, se nada Solta, se bicho tá solta, se eu cê demora, o bicho pega Sozinho ouvindo puro, sorriso ouvindo puro, cê joga pela E eu não vim pedir visão, porque eu já tô enxergando bem Se prepara pra visão, porque eu já tô me vendo bem Passando pra essa visão, nunca vou me deixar levar no jogo de filha da Tô lendo ao feio, todas te avisando que eu voltei Nunca vou falar de nada que eu não sei Cê só joga pela Eu não vim pedir visão, porque eu já tô enxergando bem Se preocupa com o cimento, porque eu tô me vendo bem Passando pra essa visão, nunca vou me deixar levar no jogo de filha da Tô lendo ao feio, todas te avisando que eu voltei Nunca vou falar de nada que eu não sei Então, muito brabo é a música, rapaziada O Sidok não decepciona nunca, rapaziada Eu espero que vocês tenham gostado Mas essa música ficou muito brabo, rapaziada Muito top mesmo Então deixa seu like e se inscreve no canal Pra vocês não perderem nenhum vídeo, rapaziada Compartilha o vídeo, tamo junto é nóis E falou, até o próximo reato